No início do ano passado, o serviço de coleta de sangue deixou de ser realizado em Varginha por uma tradicional empresa privada, em cumprimento à legislação vigente. À época, muitas pessoas ficaram apreensivas sobre a continuidade desse trabalho. A coleta passou a ser realizada pelo Estado, através da Fundação Emominas, em parceria com o Governo Municipal, com a Secretaria de Saúde e a Policlínica Central. O aposentado Antônio é doador de sangue há mais de 10 anos. Para ele, uma atitude que não custa nada e salva vidas. A doar sangue é para poder salvar a vida, né? Então, sempre eu adoro sangue. Lá em Emocentro, sempre adoava e sempre vou continuar aduando do mesmo jeito. Hoje, nós completamos nossa 45ª coleta. Nesse um ano, praticamente, que vai acontecer agora em 16 de março, completamos um ano. Nós atendemos aproximadamente 2.200 candidatos à doação. Desses, cerca de apenas 15% não puderam realmente efetivar a doação. Nesse um ano, como estamos fazendo a coleta apenas às segundas-feiras, não tivemos nenhum dia em que não conseguimos alcançar a nossa meta de 80 a 90 candidatos à doação. A avaliação é positiva. Tivemos trabalhos no início, mas hoje o fornecimento é contínuo. Nós temos todos os tipos de hemoderivados, sem nenhum problema. Buscamos em postos de caudas. E há uma intenção de termos aqui uma coleta em prédio próprio, que o Hemominas vai construir para nós. O seu prefeito já está verificando a área, uma área mais central, onde teremos um espaço bem adequado para essa finalidade. O Hemominas mantém uma média de 60 doações de sangue em Varginha todo mês. A gente ainda tem um grande número de faltosos. Então, a gente aproveita a oportunidade para reforçar que todas as pessoas que ligam e agendam, se por algum motivo, algum imprevisto, não puderem comparecer, nos avisem com antecedência, para que possamos colocar outras pessoas que a aguardam ou que nos procuram para efetivar a doação. Cada bolsa coletada pode salvar até quatro pessoas. Para doar, é preciso estar saudável. O doador, para ser doador, tem que pesar mais de 50 quilos, não pode ter tido hepatite depois dos 11 anos de idade. E é extremamente importante que na semana que anteceda a doação, esse doador esteja em boa saúde. Então, se, por exemplo, estiver com resfriado, com uma infecção de garganta, uma febre, qualquer processo infeccioso na semana que antecede a doação, torna-se essa pessoa contraindicada. O agendamento pode ser feito de segunda a sexta, entre 7 e 11h30 da manhã, e de 1h às 4h30 da tarde, na Policlínica, ou pelo telefone 3690 2297.